A dica hoje é para você que está construindo sua residência, sua indústria, seu comércio, invista em energia solar, uma energia totalmente sustentável, renovável e além de todos esses benefícios, ainda é um investimento com rendimento de 2% ao mês. Então, para quem está construindo aí ou para você que já tem também, mas a dica é mais para quem está construindo mesmo, a primeira dica é sempre deixe o telhado orientado para o lado norte, como a gente pode ver aqui, foi feita uma estrutura, nesse caso aqui é laje, mas a gente fez aqui, deixou tudo orientado para o lado norte. Por que isso? Porque o sistema tem um rendimento melhor, então a gente tem um aproveitamento melhor da eficiência dos módulos. Então eles orientados aí para o lado norte, a gente consegue estar usando menos painéis para poder estar gerando mais, né? Vamos pôr assim, então a gente otimiza isso tanto no custo quanto na geração.